Pega a fita, sacode, vem braça, é nóis hein Respeito Lucas Paredão, vida Aê, tá ligado? Diretamente do morro de Mãe Luísa Viaja na ideia assim ó Pega a fita, vem Vai cavalgando devagar, cavalgando gostosinho Não para de cavalgar porque o macete é gostoso Vai cavalgando devagar, cavalgando gostosinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixando na molhada, dando tampa no meu poupon Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixando na molhada, dando tampa no meu poupon Batendo na minha cara, dando tampa no meu poupon Batendo na minha cara, dando tampa no meu poupon Batendo na minha cara, dando tampa no meu poupon Bora, perna da ZV, da patroa Batendo na minha espada, tô luta Pega a fita, ó Batendo na minha cara, dando tampa no meu poupon Vai cavalgando devagar, cavalgando gostosinho Não para de cavalgar porque o macete é gostoso Vai cavalgando devagar, cavalgando gostosinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixando na molhada, dando tampa no meu poupon Vou na cavalgada, vou na cavalgada Me deixando na molhada, dando tampa no meu poupon Batendo na minha cara, com tampa no meu poupon Batendo na minha cara, dando um tapa no teu popô Batendo na tua cara, dando um tapa no teu popô Abra os braços, balança, sacode, papalã, e balã, e balança A pala é pra cá, ora Renato escorre, ora Neguinho do lobby Americano Produções, Negão do Uber E batendo na tua cara, dando um tapa no teu popô Pega a fita, é nóis, ora barbearia, vem bolado E se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão E lá no pop sua safada, piranha, tu joga fácil Lá no vale de favela, piranha, tu joga fácil Da citadão, da citadão, da citadão A mãe deixa forte, ora Renato é seu patrãozinho A tropa do Flamenguista da Sul, fechadão com nós, hein Pega a fita, balança, nova jato, do Nacinho A M-Story, pega a fita, vem E se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão E lá no baile, na filinha, piranha, tu joga fácil Lá no baile de favela, piranha, tu joga fácil Tem que barranho, senta atão, senta atão Hora reserva, é torre, pega a fita E se segura na equipe, não passa não Ela tá com o botão, tá com o botão Pega o botão, senta atão Pega o botão, balança, sacode, vem Pá balança, balança, balança pra lá e pra cá A tropa do bruxo, a tropa do urso Hora das mulheres, anda pra ela, gerente Vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar o refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pente bucado E cruadão de uísque no modo pente bucado Vai puxa o cabelo dela Pente bui raivado E pente bui raivado E pente bui raivado E vai você errar, vai você errar, vai Pente bui raivado E 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 paura da Avenida E a Barcelona ta na pista hein Pega, Vitor Música nova Alfredo Torpedo A tropa do shake ta presente E a tropa do Costinho Eu vou mandar o refrão, não preciso de citado Vou mandar o refrão, não preciso de citado E cruadão de uísque no moto, pitbull caro E cruadão de uísque no moto, pitbull caro Vai, puxa o cabelo dela, pitbull enraivado E pitbull enraivado E pitbull enraivado E pitbull enraivado E pitbull enraivado Vai, pitbull, vai, pitbull Pitbull enraivado Ela gosta dos que maceta Pega bolado Daqueles que batem em folga com força e te comem de quatro e te pega bolado Ela gosta dos que maceta Pega bolado Daqueles que batem em folga com força e te comem de quatro e te pega bolado Mó marinha de mt, 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 mt Fudê, 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 Aquelas coisas, bebê, o trio das apocalípticas, tamo junto é nóis, hein? A tropa do mel da vilinha de Ponta Negra, a tropa do mel de Mãe Luísa, a tropa das ursas, os transarianos, pega fita, fita. A tropa do Senegal, a tatanete, fudê, 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 fudê Não para não, não para não Com uma linha de puta, 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 puta Com uma linha de puta, 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 puta Pega a vida ladrão, não para não, não para não Balançando, balançando, balançando Pra um lado e pro outro, a tropa da sua Ora pezão, tamo junto Ora colombiano O gringo da sul E mó maia de meter, 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 metedor Caiu no meu papo Já era, caiu, barulho, frio Mas ia, nós, bota, bota, puta União, bota, santa, bota União, caiu no meu papo Conferência, Marcelo, ora Amo junto Não pra não, amei Hora lhe da ano, não para Ai, imagina,ature no meu papo Vai, revampiu, barulho, frio Que diz a M-Story Pra o Arbitaria dos Galos Pega o Vitor Nova Jato do Macio Tropa do Flamenguista de Nova Panamirim Rapaziada da Toca da Raposa Pega o Vitor 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 Hora Neto, divulgações Leon da Mídia Hora Nininha, divulgações JF da Mídia Hora João Paredão Mania Hora Diego Paredinho Manicaca Peixadão com paredão Paredão Vigarista Punto Perturbado Ora GDU Produções Rapaziada do Medusa Lounge Tamo junto daquele jeitão Ora até fio Xixanatão Pega o fio, toma Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê Não passa de uma mentira Foda-se, eu vou falar Eu não aceito mais Pega o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê Não passa de uma mentira Foda-se, eu vou falar Eu não aceito mais Pega o preço dessa covardia Por que toda essa covardia comigo? Moleque, bom, acho que tu quer preciso Tu trabalha, me sustenta o meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar Olha o que eu me tornei Se iludiu com o meu sorriso E deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê Não passa de uma mentira E foda-se, eu vou falar Eu não aceito mais Pega o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê Não passa de uma mentira Não passa de uma mentira Muda-se, eu vou falar Eu não aceito mais Pega o preço dessa covardia Por que eu vou dar essa covardia comigo? Moleque, bom, acho que tu quer preciso Tu trabalha, me sustenta o meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar Vai Bora, fantasma dos coqueiros Tamo junto Bora, luquinha, gravações Recebendo, produções É nóis, hein? As problemática do alto Entrebala da colina Conveniência é o tubi Bora lá É no som da batida do tambor Xereca, a culpa vai quebrando Cê tão balançando É a punta de carina De um lado pro outro Da sala pra loja E da loja E pro quarto nós De cinco ao lado É preferir E senta, 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 senta E senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Não para não, vida Senta, 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 senta Pega a fita E feche os olhos E agora vai movimentando Imagina a cena Tu por cima Cavalcando Rebolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando E senta, 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 senta E senta, 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 senta Não para não, vida Senta, 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 senta E senta, 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 senta Vai sentando, bebê E senta, e senta, e senta, e senta E senta, 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 senta Que delícia a vida E senta, 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 senta Mas o solinho já vier, é o Jussi na guita Bota a bagurinha pra cantar Dudu Balançando, balançando, balançando Pro lado e pro outro Não para não, bem, conveniência é Barcelona Ora Magna, tamo junto É no som da batida do tambor xera Que a culpa vai quebrando, sentou balançando De um lado pro outro, da sala pra laje Da laje pro quarto nó, doce embalando É preferido E senta, 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 senta E senta, 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 senta Não para não, vida Senta, 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 senta E senta, 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 senta Vai sentando e bebendo E feche os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavalgando É bolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Rafael do Torpedo Senta, 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 senta O shake da favela Olha a Cleane nos corre Senta, 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 senta Não para não, vida E senta, 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 senta Vai sentando E senta, senta, senta E senta E senta, 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 senta Que delícia, vida Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta E faz o solinho, faz o solinho Pra balançar, pé devagarinho Espeito, Lucas Paredão Olha a Teco, Teco A tropa da fronteira Bora aí, o que é o sul do morro Vamos junto daquele jeitão O Vibranquelo Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, danada Rapaziada da filhinha Rapaziada de Manuíza É a doze, só quem curte Manda pra ela, manda pra sua cura Pega a filha, tô Canta assim, ó O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Gisto de guaravida Até quem vê de longe Sente que nós combina E muito linda Até nas fotos Que os paparazit Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor Quem diria que o paredão Uma hora ia falar de amor Amar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras Sem te ver Já querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Ou perceber você dormindo Você deitar Do meu lado Pra sonhar comigo Mas que amigos Namora de breve Seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe Do meu filho Tá ligado É o paredão A minha cura Espeito, boy Vida É nós, hein O Veniência, Barcelona E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela Cheia da gê Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Pretato é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou negar Pega a fita Balança Sacode É nós, hein Respeito, Lucas Maredão, bebê Que a gente fique Fala, encontrei Fala E a terceira Que eu me abandono Com o mesmo A terceira Não vou negar Fala, me Clinton Luz Se... 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 Obrigado.